Eu já concedi hoje direito de resposta à senadora Damares e ao deputado Pastor Henrique. Então, eu realmente não tenho condição de dar direito de resposta. Mas eu não agredi a senadora Damares. Ela deu uma explicação. Faça a palavra. Esse moleque precisa de resposta. Isso é o moleque. Moleque, eu tenho vergonha de ser você. Isso é o moleque. Esse moleque precisa de resposta. Esse moleque precisa de respeito. Tem que respeitar a sua deputada. Eu peço que a gente... Nesses termos, eu não vou dar direito a mim, não. Nesses termos, não será concedida a palavra... Não vou dar a palavra, não. Nesses termos... Deputado Nicolas, por favor. Por favor. Deputada Jandira, se acalmem. Eu peço que todos aqui retomemos a calma. Eu não vou dar, nesses termos, direito de resposta a ninguém. Passo a palavra. Eu peço moderação a todos. Isso é o moleque. Isso é o moleque. Eu peço a palavra... A sessão está suspensa por cinco minutos. Você levantou... Esso aliás! Provide a minha equipe de chocolate. Do lado! Essaqui a minha equipe de coisas. E aí, o último...,